Olá, se está hoje no TVL Notícias. Câmara aprova requerimento que prorroga por 60 dias a Comissão de Estudos do Contrato da Foz do Brasil. Após um dia de paralisação, eletricitários esperam pela contratação de mais trabalhadores. O parlamentar fiscaliza trabalho descentralizado dos PROCONs aqui na cidade de Bumenau. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Bumenau, sexta-feira, 9 de agosto de 2013. O TVL Notícias está começando. A Secretaria de Desenvolvimento Social instalou no Cras da Velha, na Rua dos Caçadores, um posto de atendimento aos moradores que precisam de novos documentos de identidade e certidão de nascimento. O serviço atende indicação apresentada pelo vereador Oudemar Becker. Até a próxima quinta-feira, na semana que vem, vai ser feita uma triagem para verificar a condição social dos interessados. E no dia 24 está programado um multirão para a confecção das carteiras de identidade, em parceria com o Instituto Geral de Perícias. Funcionários da Celesc fazem um dia de paralisação para reivindicar a contratação de mais servidores. Os funcionários da Celesc do Estado paralisaram as atividades durante esta quinta-feira. Em Bumenau, a central fechou e os colaboradores fizeram cartazes, reivindicando por mais funcionários da empresa. É uma situação que a Celesc está sofrendo atualmente na precarização do atendimento à população. Hoje acontece, atualmente, um desmonte do quadro de pessoal da empresa. A partir do momento que a empresa aprovou, no ano passado, a saída de pessoas através de um plano de demissão voluntária. Esse plano foi concluído agora, em julho desse ano. Esse plano tirou 756 funcionários a nível estadual da empresa, sendo que a reposição desse pessoal não está sendo feita. A gente está cobrando da empresa uma ação imediata na recomposição desse quadro, no que diz respeito aos eletricistas, aos técnicos, engenheiros e também atendentes comerciais, que, por sua vez, nem concurso público ainda não tiveram. A empresa fez um concurso público para eletricistas, engenheiros e técnicos, porém não está chamando essas pessoas de uma maneira adequada. Em Bumenau e região, 90% dos trabalhadores das centrais elétricas de Santa Catarina cruzaram os braços. Só funcionaram os serviços operacionais de emergência. O Sindicato dos Eletricitários da região justifica a paralisação. A gente começou essa luta já há uns dois anos, quando a Celeste colocou um PDVP na rua, que é a demissão voluntária incentivada. A gente começou uma luta lá para que a Celeste fizesse concurso público na falta de empregados, para a gente poder atender a população, o consumidor. A Celeste fez um PDVP no ano passado, saíram 756 trabalhadores e não repôs ninguém. A situação da Celeste hoje, a falta de atendimento, de atendimento aqui nas lojas, a falta de eletricista é a falta de pessoal. Nós estamos reivindicando que a Celeste realmente faça concurso público e coloque o pessoal no lugar certo daquelas pessoas que saíram do PDVP. O vereador Vanderlei Paulo de Oliveira acompanhou o movimento e acredita na solução do impasse. O presidente ainda colocou o legislativo à disposição da categoria. Vim conversar com o movimento, vim conversar com os trabalhadores e inclusive vim colocar o poder legislativo à disposição do movimento para que o movimento possa ampliar essa comunicação com a nossa cidade, com a nossa população, até porque esses trabalhadores, essas trabalhadoras querem bem atender a nossa população, no entanto, eles são prejudicados por parte do governo do estado e por parte da histórica direção da Celeste, que cada vez tem reduzido, cada vez mais, tem reduzido o quadro de pessoal da nossa Celeste. Esta é uma luta que eles fazem para que possam continuar atendendo o nosso consumidor, as nossas pessoas, as nossas empresas, todos aqueles que dependem desse serviço essencial. O Conselho de Administração da Celeste informou no final da tarde que haverá novas contratações. Além do preenchimento de vagas, a categoria reivindica a realização de um novo concurso público. A gente explicou que esse movimento não tem nenhum aspecto político nem salarial, a gente explicou que o movimento é justamente na busca de melhores condições de atendimento à população e a gente, então, vai estar agora alerta e cobrando da empresa que, de fato, aplique o que ela prometeu. E que também chame o número que ela mesma identificou que é necessário, porque na proposta que saiu no dia de ontem, a empresa não... o quantitativo não é aquele que é necessário mesmo. Então, agora, a nossa briga é melhorar esse quantitativo, é a gente conseguir que a empresa olhe mesmo para o quadro de pessoal com um pouco mais de seriedade. A Câmara de Vereadores irá sediar na próxima segunda-feira uma audiência pública organizada pela Prefeitura para discutir a revisão do zoneamento do bairro Bom Retiro e as alterações de áreas localizadas em toda a cidade. A reunião vai ser às seis horas da tarde no plenário do Legislativo. A discussão sobre Bom Retiro envolve a altura dos prédios a partir da rua Herman Ehring, onde a administração pretende manter as características da região. A revisão surgiu da reivindicação de moradores com a descaracterização do bairro, já que possui 24 imóveis de interesse histórico. Veja depois do intervalo. Câmara aprova requerimento que prorroga por 60 dias a Comissão de Estudos do Contrato da Foz do Brasil. Parlamentar fiscaliza trabalho descentralizado dos PROCONs aqui na cidade de Bumenau. TVL Notícias volta em um instante. Até já. Você conhece o trabalho de um vereador? Eles elaboram, discutem e votam projetos importantes nas sessões da Câmara. Atendem a população, fiscalizam o prefeito e fazem indicações, reivindicando soluções e melhorias para toda a cidade. Acompanhe de perto o trabalho do seu vereador e ajude a fazer uma Bumenau cada vez melhor. A Câmara está de portas abertas. Câmara Municipal. A história de Bumenau passa por aqui. A Comissão Especial da Câmara, que acompanha a situação da coleta de lixo reciclável em Bumenau, encerrou as atividades ontem. O vereador Adriano Pereira, que é o presidente desta comissão, disse que, se for necessário, poderá reativar o grupo de trabalho. Se envolveram nesta discussão, Samai, Reciblu, Furby, entre outras entidades. Durante as atividades da comissão, a prefeitura anunciou que novas cooperativas devem trabalhar no setor, além de ecopontos que vão ser instalados para que a população deposite o lixo reciclável. O parlamentar acompanha resultado do atendimento descentralizado do PROCON nos bairros de Blumenau. Devido à descentralização de alguns serviços municipais, o vereador Inês Mantal visitou o PROCON do bairro Garcia. O espaço destinado ao atendimento da comunidade é na Praça do Cidadão. O parlamentar foi recebido pelo intendente do distrito, que falou sobre o serviço. Desde que a gente assumiu, conseguimos trazer através do caminho o PROCON para a intendência e tem sido de grande utilidade, haja visto a grande procura e as grandes soluções, já que foram aqui tomadas e os moradores do grande Garcia não precisam ir deslocar ao centro da cidade. A visita do parlamentar foi acompanhada do coordenador do PROCON. Ele falou sobre a importância de atender a comunidade em sua região e explicou o funcionamento do trabalho. Na intendência do Garcia, nós temos uma situação em que são consumidores buscando informação dos seus processos lá do centro e a abertura de muitos processos. Então, todos os consumidores, de modo geral, eles vêm, buscam o seu direito. E a dona Zeni, ela está aí justamente, ela já tem uma experiência vasta aí na área, para deslocar, saber se é a direção do consumidor, se não, enfim. E essa que tem sido o nosso principal objetivo, fazer com que o consumidor, o bairro, tenha acesso ao PROCON e a ideia de centralizar cada vez mais. E nós estamos justamente fazendo esse trabalho, para ver se, como é que está, depois de um tempo implantado, como é que está sendo realizado, como é que está sendo o atendimento e aonde que são os pontos, aonde que nós ainda podemos ser útil. Então, é uma resposta que nós estamos aqui vendo que a comunidade do bairro do Garcia está prestigiando. E o fato de não estar todos os dias é porque, realmente, a demanda de apenas dois dias por semana atender é o suficiente. E se tiver que fazer mais algum dia da semana, nós estamos aqui também, nesse sentido, fazendo um trabalho de acompanhamento. O vereador Mantal também visitou o espaço do PROCON na Vila Itoupava. Ele conversou com os usuários da Praça do Cidadão. Aqui, os atendimentos do PROCON são às quartas-feiras. O intendente da Vila falou da importância desse trabalho aos moradores da região. É importante porque, veja, nós estamos a 25 quilômetros do centro. Então, hoje, com esse trânsito que nós temos na Itupava Central, mesmo o pessoal da Itupava Central pode vir procurar o PROCON aqui, que é muito mais fácil o atendimento do que indo para o centro da cidade. Durante a visita, o vereador Yentes falou sobre as descentralizações dos serviços públicos. Essa descentralização também para o distrito da Vila Itupava é de suma importância. pela sua característica, pela falta de acesso à informação, até porque nós não temos a internet em muitas regiões aqui. Não temos a visibilidade para o que pode e o que não pode ser feito. Caso alguém precisa dessa informação, que o PROCON possa prestar essa folha de serviço a nossos munícipes daqui da região da Vila Itupava. A Secretaria de Saúde de Blumenau está contratando profissionais para trabalhar na rede pública de saúde. Há vagas para pediatras, ginecologistas, oftalmologistas e dermatologistas. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail seleção.saúde.br ou ir pessoalmente no setor de gestão do trabalho, na Secretaria, que fica na Rua 2 de Setembro, no bairro Itupava Norte. O jornalista da Rede Record, Gerson de Souza, vai palestrar em Blumenau, na próxima segunda-feira, às sete da noite, no Ibi Sossiesc. A organização é da ASCINVI, que é a Associação de Imprensa do Médio Vale do Itajaí. Aos 55 anos de idade e 35 atuando como jornalista, o repórter vai falar sobre a vida profissional, viagens e aventuras da profissão. Já ontem, a ASCINVI promoveu o Pauta Café com o reitor da FURB. João Natel falou do projeto do curso de jornalismo da FURB, já aprovado e que pretende abrir 40 vagas já no próximo vestibular de verão. Ontem foi dia de sessão ordinária, segunda desta semana. Veja agora os destaques. Na abertura dos trabalhos na Tribuna Livre, o presidente dos sindicatos dos eletricitários da região, Felipe Braga, apontou a necessidade de convocar concurso público para a autarquia. No grande expediente, o vereador Adriano Pereira destacou reuniões realizadas com a comunidade. O democrata Marcos da Rosa deixou uma mensagem de apoio ao vereador Ivan Nates pelo falecimento do seu filho, William Willie Nates, vítima de um acidente de moto nos Estados Unidos. Eu quero deixar uma palavra de apoio, vou deixar uma palavra de apoio ao meu amigo, ao nosso colega, nosso companheiro Ivan Nates. Quero procurar com singelas palavras, demonstrar o nosso carinho, o nosso apoio ao nosso amigo. Ele está vivendo uma situação muito difícil e eu não vou conseguir falar de outra coisa. O vereador Fábio Fidler destacou a importância de ampliar os corredores de ônibus em Blumenau. Célio Dias disse estar preocupado com a forma com que a atual administração do CETERB trata os agentes de trânsito. Já o parlamentar, Robinho, enfatizou a necessidade de ampliar vagas de creche na cidade. O prefeito Napoleão prometeu 3.500 vagas de creche ao longo dos quatro anos, que são 875 vagas por ano. E nada foi feito para esse governo até o momento, então nenhuma construção, nenhuma ampliação. Nos preocupa realmente pela situação que as famílias vão viver, na esperança de poder ter a vaga de creche para o seu filho, de poder ser atendida e mais do que isso, poder ter a condição de trabalhar e se dedicar e ter seu filho de forma segura, sendo realmente atendido pelo município. Maurício Gol destacou a visita na região da Nova Rússia, com os técnicos da Oi Telefonia solicitando a ampliação do sinal na região. O PMDBista Beto Tribes destacou a venda da empresa Glória e as Olimpíadas do clube de cacetiro na cidade. Parabenizei a família Sáquio, que durante 51 anos transportaram o Blumenauense e agora, nesse momento, transferiram sua empresa para outro administrador e com certeza havia essa necessidade, já que o Poder Executivo, o CETERB, cobrava novos investimentos no transporte coletivo do nosso município. Em outro momento, também coloquei o quanto foi importante o último fim de semana para o folclore do nosso município. O folclore, a tradição, já que aconteceu a 15ª Olimpíada na sociedade Fortaleza Tribes e foi um fim de semana muito movimentado. Várias competições culturais, competições esportivas e que também ainda não se chegou no vencedor, já que a Olimpíada dos Clube de Cacetiro vai se encerrar somente no dia 24 com o concurso de rainha dos Clube de Cacetiro, que também vale pontuação à Olimpíada e os clubes estão muito empatados. Com certeza, também será outro grande evento do nosso município. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira 16 requerimentos e uma moção de homenagem. Entre os requerimentos aprovados, hoje a autoria do vereador Fábio Fidler, que solicita a prorrogação de 60 dias do prazo para analisar o contrato da Foz do Brasil com o município de Blumenau. E acontece amanhã mais uma edição do Super Sábado organizado pelo Núcleo da 15 da CDL de Blumenau. As lojas da região central vão ficar abertas até às 5 da tarde. A expectativa é de movimento intenso no comércio por causa do Dia dos Pais deste domingo. Dados da pesquisa da Fecomércio apontam que o blumenauense deve gastar R$ 131,00 em média com o presente do Dia dos Pais, mas o valor é R$ 12,00 a menos que a média catarinense. O Super Sábado, é bom lembrar, acontece sempre no segundo sábado de cada mês. Patota Amigos do Ristof promove amanhã sua tradicional feijoada e a partir das 11h30 da manhã na Associação do Loteamento Guaricanas, no bairro da Velha. O valor é de R$ 15,00 e os recursos arrecadados vão auxiliar nas campanhas beneficentes da entidade. Já o Corpo de Bombeiros de Blumenau realiza a sua tradicional feijoada na sede do batalhão também amanhã, a partir das 11h. O custo é de R$ 15,00 também, e a arrecadação vai ser destinada à formatura dos alunos soldados do curso de bombeiro militar que acontece em novembro. Agora vamos ver a previsão do tempo, então, para esta sexta-feira e também para o final de semana. Você sabia que a primeira rodoviária de Blumenau foi inaugurada em 1957? Aliás, exatamente ontem, no dia 8 de agosto daquele ano foi o dia em que a cidade, após uma longa espera, ganhava sua estação rodoviária. A rodoviária de Blumenau foi construída pelo senhor Siegfried Huedgenbaum, com o respaldo da Prefeitura Municipal. O ponto de implantação foi à Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. O local tinha restaurante, hotel e áreas destinadas às agências de ônibus e pátio de embarque e desembarque. Atualmente, a rodoviária de Blumenau está no bairro Itoupava Norte. E o fim de semana chega com novidades na TVL. Domingo tem programa Fala Verador Inédito. Marcos Roberto Jana irá entrevistar o vereador Zeca Bombeiro, do PSD. É domingo, nove e meia da noite, com reprises durante toda a semana. E sábado e domingo, você acompanha também o resumo da semana, com todas as reportagens apresentadas durante esta semana aqui pela TV Legislativa. Por hoje é isso, TVL Notícias desta sexta fica por aqui. Veja a TVL pela internet, também no Facebook. Obrigado por sua companhia. Um bom final de semana para você e até a nossa próxima edição. A todos os pais, feliz Dia dos Pais também neste domingo. Um abraço a todos. E aí E aí Obrigado.